Vistões! 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 Mulheres, onde está a sua força? Uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas eu e essas mulheres decidimos confiar no Senhor. Cuidado! Estão ao teu redor tentando roubar a sua confiança. Ele não descansa enquanto não te parar. Ele não descansa enquanto não te derrubar. Ele não descansa enquanto não te desanimar. O sonho dele é te ver no chão, porque ele é caído. E sabe que você de pé, sua casa, sua família, sempre vai ficar. De pé! De pé! De pé! Mulher de pé! Mulher de pé! E Orfa! Orfa decidiu ficar e lutar. Orfa decidiu voltar atrás. Quem é você? Daquelas que ficam, marcham, lutam, perseveram ou daquelas que voltam? Não! Então, prossiga para o alvo. Você sabe o que é batalha espiritual? Não! Quer entender o que é batalha espiritual? É não dar a ouvir nos lá. Fofoca, indica, carulha, mentira ou disse de mim. Daqui a você nessa luta não é contra a carne. Mas outros principados, potestades, pirófes vitóis da maldade. Igreja, desperta! O inimigo quer te ver fora da roca do milagre. Dentro da caverna. Jezabel tentou matar Elias. Ele entrou na caverna com medo da ameaça. Se o diabo te ameaçar, não faz. E se ele se afrontar, não faz. E se ele se animar, não faz. Sai dessa caverna. Come, bebe! Come, bebe! Pois horrível é a sua caminhada. Lembra de Ana, que minha triste, angustiada, deprimida, porque penina a aprontava. Mas como Ana entrou na rota do milagre, Deus colocou penina por terra. E Ana ganhou seu salveiro. Deus abate, Deus exalta. Mulher, se alguém tentar te entristecer, angustiar, deprimir, comece a orar, comece a clamar. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Lembra de Nebra? Mulher guerreira, ativa, não tremeu o combate, mas foi para a batalha na força do Senhor. Olha como ficou o baralho, tremoroso, preocupado. Só ia para a guerra, se a profetisa fosse com ele. É o poder de Deus, não abre a mão da sua vitória. Se Deus é contínuo, não tem que estaria. Pode ser em pé, caduca, desenterra, guerra dura. Ouça o barulho das espadas. Vitória, vitória, vitória! Ninguém vai roubar a sua pai, ninguém vai destruir sua família Olha o general na frente da batalha Quem poderá subsistir? Penina, sícera, não, ninguém, ninguém, ninguém O Senhor está falando É a resposta de Deus para a sua vida Se coloque de pé, tome posse da promessa Hoje, agora Ele já caiu Ficou envergonhado até retirada É o grado de vitória A vitória é nossa É o grado de vitória A vitória é nossa A vitória é nossa História é nossa A vitória é nossa Tchau, tchau.